Troque suas próteses removíveis ou dentaduras por dentes fixos em até 24 horas. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! A greve dos caminhoneiros está prevista para o dia 25 de julho, de edição Cristóvão. A categoria está insatisfeita pelas promessas feitas e não cumpridas do presidente Jair Bolsonaro e do novo presidente da Petrobras. O objetivo da paralisação é o reajuste nos preços do diesel. De acordo com o comunicado divulgado, os preços são abusivos. O presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, Plínio Dias, disse que a mobilização começa no dia 25 e que a adesão pode crescer na segunda-feira e nos dias subsequentes. Ao todo, ele afirma ter enviado 387 ofícios ao governo com as demandas da categoria. Vivemos em nossa cidade o pior momento da pandemia. A luta contra o Covid ainda não acabou. Usar máscaras e lavar bem as mãos tem que virar hábito. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Sem culpa, dessa vez por amor. Quanto mais seguirmos as orientações e respeitarmos as determinações, mais cedo poderemos voltar a ter uma vida normal. Pequenas atitudes com grande empatia podem salvar vidas. Faça sua parte. Prefeitura de Guaçupé. Prefeitura de Guaçupé.